Galera, choveu um monte, entrou água lá de fora, lá de fora, até aqui dentro, até aqui dentro. Olha a preguiça do sujeito, pessoal. O sujeito chega a puxar um cabo de extensão pra poder ficar de boas na rede carregando o celular e não se incomodar com isso. Ó, já tá empilhando, ó. Calçado em cima de calçado, daqui a pouco vai ter uma feleira, olha lá, ela tá lá no fundo, ó. Agora ninguém guarda, tem que guardar, né? Ai, meu Deus. Ó, amassando aqui umas lasainhas, mas eu quero mostrar agora, pessoal, só uma carne que eu comentei lá com a Flavinha, que a gente comprou. E essa carinha aqui diz que é muito especial, pessoal. Olha lá. Essa aqui chama... Deixa eu ver o nome. Reserva Friboi. Reserva da Friboi. Tem aqui a etiquetinha na frente. Friboi. A mais vendida. Capa de filé. É, capa de filé. Eu achava que era capa de contra filé que fala. Ideal para bifes, churrasco e assados. A Flavinha falou que faz pro esposo dela, diz que corta em tiras bem grossas, tá? E faz tipo bife, sabe? A gente pensou em fazer na panela, porque a gente não conhecia. É a primeira vez que a gente está vendo essa carne, sabe? Pra gente é novidade, ó. Olha que peça bonita, pessoal. Pra gente é bem novidade, tá? Bem novidade mesmo. Essa peça aqui saiu por R$ 20,00, pessoal. Uma peça bonita de carne. Diz que é uma delícia. Diz que é muito gostosa. Quando eu preparar, vou mostrar pra vocês, tá bom? Um abraço, Flavinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.